Sabe quando dá louca e você compra todo o seu carrinho da Shein? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu comprei todo o meu carrinho da Shein mesmo. Eu quase surtei. Não é a primeira vez que eu faço isso. Mas de vez em quando me dá esses piripaques e uns assim, e eu saio levando tudo. E foi exatamente o que aconteceu dessa vez. Tem muito pacote aqui em cima da minha cama. Vários pacotões. Eu tô mega feliz porque chegou. E eu vou mostrar todos eles pra vocês em um único vídeo. Oi, minha gente. Pra quem não me conhece, eu me chamo Wendy Miller. E neste canal dou dicas de comprinhas na internet. E faço os vlogs de vez em quando. Então se você não é inscrito, clica aqui pra se inscrever no canal. E dá o like nesse vídeo. Eu não lembro exatamente o que tem em cada pacote. Porque eu não lembro como ficou a divisão. Mas eu vou começar por esse aqui que tá muito pesado. As comprinhas dessa vez foi mais com itens de inverno. A única coisa que eu comprei que eu acho que não é tão assim cara de inverno foi esse kit aqui de regatas. Eu amo as regatas da Shein, gente. É muito útil. O material é super em conta e o preço também. Eu vi esse kit aqui que vinha com as cores essenciais, né? E regata tá super na moda. Pode investir em regata que você não vai se arrepender. Além de ser bem fresquinha assim pra você usar no dia a dia. É uma coisa que tá em tendência e dá pra você compor vários looks. E eu escolhi esse que vinha essa regata aqui cinza. Essa branca e a preta. Que são as cores básicas, né? Eu tô achando que ela é mais larga do que eu imaginei. Não sei no corpo como vai ficar. Eu escolhi ela no tamanho M. E geralmente as regatas que eu escolho lá, elas são tamanho menores quando é tamanho M. O material não é daqueles melhores não, sabe? Mas também não é um material ruim. Ela não estica muito pelo que eu vejo nela. Não sei se ela vai ser transparente. Eu vou provar uma delas pra poder mostrar pra vocês. Essa regata é bem confortável assim pra você usar no dia a dia. Não ficou transparente. Porém, ela ficou um pouquinho folgadinha. Então se você gosta daquela regata bem coladinha, não é o caso dessa. Mas eu acho ela bem funcional pra se usar assim no dia a dia. Pra compor um lookzinho. Não é a melhor regata que eu já provei na minha vida. Mas também não é a pior. Digamos que ela é mediana. Por isso, pra ela eu vou dar 9 de 10. Porque ela veio perfeitamente. O kit veste super bem. É confortável. Só não é a mais top que eu já usei. Esse era um dos itens que eu mais estava ansiosa pra ver. É um vestidinho canelado, gente. Já adianto pra vocês que o material, viu? É babadeiro mesmo. É aquele material grosso e bom, macio. Estica, ó, bastante. Ele é de manga longa. E é comprimento midi, se eu não me engano. Olha só, ele vem bem estreitinho. Então, com certeza, ele deve vestir super bem. Deve ficar bem justinho no corpo. Olha como é aqui a parte de cima dele. Eu achei ele muito lindo no site. Eu fiquei louca pra comprar ele quando eu vi. E eu não tinha um vestidinho assim de manga longa. Por isso que eu escolhi ele. A qualidade desse vestido é algo surreal de bom. Não tem comparação. Parece aqueles vestidos super caros. E veste super bem, ó. Valoriza demais o corpo. Não é transparente. Não tem nem como ser transparente. Porque o material dele é bem grossinho, sabe? Aí ele tem esse detalhe aqui, que é um decotezinho a mais, ó. Também tem esse detalhe aqui nele. E uma fenda aqui na lateral. Gente, eu amei esse vestido. Eu achei que ele vestiu super bem demais. Pra ele é 10 em 10. Esse aqui é uma blusinha. Eu acho que é a blusinha da tendência de flor. É exatamente essa. A blusinha não, minha gente. Eu acho que é um cropped. Pera aí, que eu não lembro exatamente. É um cropped. Aqui, não vai dar pra vocês verem muito como ele é. Mas, ele tem esse detalhe aqui, ó. De flor. E é muito lindo. E tá muito em alta. Eu tava louca por uma roupa assim, com esses detalhes de flor. E esses detalhes, assim, caídos. Que eu acho super lindo. Ele é preto. O material é daquele que meio que esquenta um pouco. Tem forro na parte de dentro. Pra tornar ele mais confortável, assim, de se usar. Não sei como vai ficar no corpo, né? Eu escolhi ele. Tamanho M. Olha a perfeição dessa blusa. Olha isso aqui. Gente, ela é muito linda, ó. Tem esse detalhe aqui. Achei que deixou, assim, bem riquíssimo. Bem finíssima, sabe? Se você coloca com uma calça, fica lindo. Se você coloca com uma saia, fica lindo. Com tudo, fica lindo. E ela ficou bem justinha no corpo. Ela estica. Olha como é a parte de trás dela. E pra ela, eu vou dar 10 de 10. Essa calça é uma das calças de alfaiataria que eu achava mais linda na Shein. Eu adoro esse detalhe aqui de cima, ó. Eu não sei exatamente como se fala o nome desse detalhe. Mas eu acho ele muito lindo. Inclusive, eu escolhi não só essa calça, como uma saia também. Porque eu sou dessas, né? Eu não posso ver uma coisinha que quero comprar. Viciada em comprar na Shein. Gente, eu tô muito feliz. Eu queria muito essa comprinha. E é uma calça preta, que é básica. Dá pra você combinar com tudo. É uma calça de alfaiataria. Já gostei do recorte também. Olha o fecho como é dela. Tem zíper aqui. Ela parece ser comprida. Não sei como vai ficar no meu comprimento, né? Eu tenho 1,66 de altura. Eu tava tentando lembrar aqui. Porque eu esqueci. Mas é 1,66 mesmo, gente, de altura. Eu não sei se ela vai ficar transparente. Ela não aparenta ser transparente, não. O material é material tipo de calça de alfaiataria mesmo. Aquele material mais sequinho. As definições de calça mais perfeita da minha vida foram atualizadas. Gente, olha essa calça. Não, não tem condição uma coisa dessa. Ela veste super bem. Parece que foi feita pra o meu corpo. E o comprimento dela ficou ideal. Nem ficou grande demais, nem pequeno demais. Eu achei que ela vestiu super bem. Ela é muito, muito linda. Pra ela não tem como. É 10 e 10. O tanto que eu tava precisando de uma rasteira dessa, não tá escrito. Primeiro, que eu amo essas tendências de cinto. Eu não sei o porquê eu ainda não tinha comprado uma rasteira dessa da Shein. E eu achava muito linda. Além de que é confortável, né, gente? Uma rasteira, salvo a vida de qualquer pessoa. Uma rasteira bonita, né? Que não seja tão tradicional. E eu gostei demais dessa aqui, ó. Ela tem esses detalhes. Estila aqueles cintos de cowboy. Que tá super em alta. Não saiu ainda da tendência. E faz bastante tempo que tá em alta. Eu achei muito lindo essa sandália. Eu escolhi ela no tamanho 39. Aqui no Brasil, eu calço 36, 37. Dependendo da forma. E olha só como ela é linda. Olha que coisa mais linda que ficou essa rasteira, gente. Ela é muito estilosa. Cheia de detalhes. E muito confortável. Coisa que eu não imaginava que ela fosse tanto assim. Parece que ela abraça o pé, sabe? E ficou exatamente do tamanho do meu pé, ó. Ela é muito, muito confortável mesmo. Lá na China, ela é tamanho 39. Mas aqui no Brasil, eu calço 36, 37. E ela coube perfeitamente. A nota que eu dou pra ela é 10 de 10. Também escolhi itens infantis pro meu filho. Que ele tem 4 aninhos de idade. Nesse exato momento, ele está lá fora brincando. Com a supervisão de um adulto, com certeza. Mas se eu for chamar ele, vai ser um chororô danado. Então eu não vou ter como provar nele pra mostrar pra vocês. Mas olha só que sandália linda. É uma percatinha. Eu gostei dela porque ela tem esse material de borracha. E criança gosta de coisa confortável, gente. Não adianta você colocar uma roupa em criança que não seja confortável. Porque ela vai tirar. E olha que lindo. Eu achei muito lindo esse sapatinho aqui. Essa percata. E ela dobra, ó. Ela dobra. É bem maneirinha. Eu já tinha visto vários comentários positivos sobre ela. E ela tem velcro aqui. Tanto aqui, como na parte aqui de cima. Eu achei ela muito linda. Gostei bastante do material dela. Eu não sabia que ela dobrava assim. O que é um ponto positivo pra ela também. Gostei bastante da cor. E pra ela, eu vou dar 10 de 10. Também comprei esse conjuntinho aqui infantil. Pra meu filho. Que vem essa bermuda. E essa camisa. Que tem esse capuz aqui. Que eu acho super lindo e estiloso também. Ele ama dinossauro. Então a maioria das coisas dele é do dinossauro. O que eu não gostei muito. É do tecido. Porque ele é meio quente, sabe? E aqui onde eu moro. Faz muito calor. Então não sei se vai ser tão viável usar muito nele. A sorte é que eu comprei regata. Então ainda vai dar pra ele usar. Mas eu não curti muito o material. A bermuda é um pouquinho transparente. Não chega a ser transparente mesmo, não. Mas enfim, poderia ser um algodãozinho, um material melhorzinho. Pra esse conjunto, eu vou dar 7,5 de 10. Só por conta do material. Se não fosse isso, eu daria uma pontuação maior. Principalmente porque eu achei o modelo dele muito lindo. O mini surto. O mini surto. Eu queria muito essa rasteira. Ela é muito fofinha. E como na tendência de inverno tá bem alta. Esses frufruzinhos assim. Geralmente no inverno sempre fica em alta esses frufru. E nesse ano que tá mesmo. Então foi a oportunidade que eu tive de comprar essa rasteira. Gente, ela parece mais uma pantufa de tão fofinha que ela é. Mas dá pra você usar no dia a dia também. Claro que você não vai usar no dia de chuva, né? Porque ela vai se acabar todo dia. Mas ela é muito confortável. Dá até vontade de ficar passando assim na cara. Obviamente depois que eu usar, eu não vou passar na cara, né? Porque vai que esteja fedendo. Meu Deus, eu sou muito desnecessária. Eu acho ela muito linda, gente. Olha como ela é linda. Ela é bem maneirinha. Bem confortável. Eu escolhi ela no tamanho 38-39. Essa é a rasteira mais confortável que eu já coloquei no meu pé, gente. Ela fica muito confortável. Ela não tem nem peso praticamente. Se você tem um pé mais largo nessa parte aqui. O ideal é que você compre ela um número a mais. Porque fica mais confortável. No meu pé ela ficou no limite mesmo. E eu gostei demais dela. Pra ela eu vou dar 10 de 10. Mais um item de inverno. Com frufru, porque eu queria coisas nessa tendência. É esse casaquinho aqui, ó. O legal é que dá pra você tirar e colocar ele. Não precisa você mudar o look caso você queira tirar ele. Eu achei ele muito lindo. Ele tem esse detalhe aqui. E é bem gostosinho também. Muito gostosinho, gente. Se eu pudesse, eu ficava o tempo inteiro com essas peças assim, ó. Do lado do meu rosto. Porque é bem fofinho. O material dele é canelado. Do restante, ó. Dá pra esticar bastante. E ele parece tipo um crochê, um tricô, algo do tipo. Eu escolhi ele no tamanho M. Olha que coisa mais fofa. Olha esse detalhe aqui, gente. Como ele é lindo. Eu gostei demais desse detalhe. Achei que fica muito lindo. E dá pra fazer vários lookinhos legais. Ele aquece bastante. Mas não é tão grosso. E olha o material dele como é, ó. É daquele que estica, sabe? Eu achei ele muito, muito lindo. Pra ele não tem como. Eu vou dar 10 de 10 também. Como eu achei pouco esses itens com frufru. Que o nome eu acho que nem é frufru. É outra aí. Só que eu não lembro. Eu escolhi esse boné aqui também. Mas, gente. Me diz. Esse boné não é a coisa mais linda. Olha isso aqui. Quem é essa gringa linda de bonita? Eu consigo fazer uns looks babado com esse boné. Eu vou colocar lá no meu Instagram. Vou montar uns looks assim, sabe? Bem fashionista. E vou postar lá no meu Instagram. Inclusive, vou deixar meu arroba aqui pra vocês. Olha que lindo esse boné, gente. Ele é muito lindo. Vou até me aproximar aqui pra vocês verem. Ele é tipo assim, no nível de perfeição. Eu tô apaixonada por ele. Ele nem veio amassado. Eu tô apaixonada. Pra ele eu vou dar 10 de 10. Eu tenho uma única cabeça? Não. Eu não tenho uma única cabeça. Porque eu escolhi mais dois bonés. Olha esses aqui. Eu gosto bastante de treinar com boné. Porque eu acho que fica bem estilosinho. E esses bonés, geralmente, vêm com um pouco de amassado, assim, sabe? Nessa parte de cima. Ele vai desamassando conforme você vai usando. Às vezes, nem desamassa. Eu nunca comprei boné na internet pra não vir amassado. Fora o último que eu mostrei pra vocês. Mas porque o material dele é diferente. Eu achei lindo demais esse aqui. Ele é bem estiloso, ó. Eu escolhi o verde. Não tá tão amassado assim, não. O que eu falo amassado é essa partezinha aqui, ó. Que fica. E o preto, que é uma cor clássica, né? Que dá com tudo. Eu achei lindo demais esse boné. Vou dar 9,5 pra ele. Só não vou dar 10. Porque ele vem um pouquinho amassado. Eu já tinha comprado um conjuntinho desse pra meu filho. E ele usou demais. E é super lindo. Porém, eu comprei bege. E bege é uma cor clara. Obviamente, criança suja demais. E manchou. E eu não sou daquelas que sei limpar roupa. Sou bem sincera pra vocês. E eu não consegui tirar a mancha, gente. Então, eu escolhi outro lá na Shein. Sendo que, dessa vez, eu escolhi preto. Porém, pra ele usar durante o dia e no sol, não vai realçar muito. Mas dá pra usar mais à noite ou de tardezinha, assim, quando não tiver tão quente. E eu acho muito lindo esses conjuntinhos da Shein. Olha que perfeito. Tem esse detalhe aqui. Mas o charme é esse detalhe aqui atrás. Eu acho que fica bem estilosinho, né? Quem é mãe de menino, sabe que é bem difícil você deixar ele estiloso. Porque não tem muita variedade. Então, eu sempre fico escolhendo os lookinhos, assim, mais diferentes. Pra ele ficar mais estilosinho. Aí, vem com essa bermudinha aqui também. É bem fresquinho de vestir. Ele tem bolsinho aqui nas duas laterais. E eu achei ele muito, muito lindo. Meu filho tem 4 anos. Mas lá na Shein, eu escolho o tamanho 7. Que é o tamanho dele. Ele é bem grande pra idade dele. E pra esse conjuntinho, eu vou dar 10 de 10. Porque eu já gosto dele. Já tinha outro dele. Por isso que eu vou dar 10 de 10 pra ele. Tenho quase certeza que vocês não estão preparados pra esse vestido. Porque ele é assim. Um close, um glamour, uma elegância, uma chiqueza, uma finesse, sabe? E ainda é sexy. Olha isso aqui. Eu botei o mini piripaque. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo. Eu espero que ele vista tão bem como ele parecia na modelo. Porque ele é muito lindo, gente. Olha o detalhe que tem aqui embaixo nele. E o comprimento dele é perfeito. Não é curto demais, nem grande demais. E eu achei muito lindo. Ele também é daquela tendência de flor, ó. E nas laterais, ele tem esse detalhe aqui. Que não estica, tá? Mas dá todo um charme na peça. Ele tem forro na parte de dentro também. E olha como é perfeito. Vou colocar ele no corpo pra mostrar pra vocês que eu tô muito ansiosa. Esse vestido é belíssimo. Olha só o poder dele. Gente, ele é muito, muito lindo. Bem vibe assim, dançarina de tango. Tchá. Mas eu achei ele muito lindo, gente. Muito lindo. Eu tenho certeza que quando eu usar o pessoal vai perguntar de onde ele é. Porque ele veste super bem. Porém, tem um detalhe que não é visível pra vocês. Mas o forro dele, a parte de dentro dele Ficou na metade da minha bunda Mas não mostra porque Como esse material aqui tem outro forro por baixo ainda Então não dá pra perceber que o outro forro ficou curto Mas olha que lindo, gente Esse vestido, ele tá muito perfeito Eu adorei ele Apesar do forro ter ficado na metade da minha bunda Mas não interferiu muito Por isso eu vou dar pra ele 10 de 10 Terceiro pacotão Já tirei aqui do saco Porque eu sou dessas, né Gente, minha bota Eu queria muito essa bota Parece loucura? Parece Mas eu acho ela muito linda E estilosa E ela tá muito em alta agora no inverno Eu gosto muito de bota Mas é aquelas botas que tem um salto fino Ou que aqui não é Eu esqueci, como é o nome disso, gente? Que o salto é igual, sabe? Na frente e atrás Ou que tem um pouco de relevo Mas não muito Eu gosto muito de salto assim Por quê? De bota assim Porque é mais confortável Do que as botas convencionais, né? Que são aquelas que o salto é mais inclinado E eu não consigo ficar muito tempo com elas Porque fica machucando o meu pé Essa aqui Eu acredito que ela não vai machucar Ela parece ser bem confortável, ó Eu achei ela muito linda e estilosa E ela também é alta Só que ela não é tão alta Aqui atrás Diferente da parte da frente Porque ela também é alta na parte da frente Ela é tipo tratorada Eu acho muito linda Essas botas nesse estilo Eu acho muito linda Eu queria muito essa bota E finalmente ela chegou Agora vamos ver se cabe no meu pé Tem que caber Ela tem que caber Olha, você tem que caber no meu pé, viu? Porque eu tava muito esperançosa em você Eu escolhi ela do tamanho 38 Uma das botas mais lindas e confortáveis Que eu já coloquei no meu pé Porém, como nem tudo é perfeito Ela não tem zíper aqui na parte de trás Isso se torna um saco pra colocar ela no pé, gente É uma luta Você precisa da ajuda de outra pessoa Dá pra colocar Mas você tem que forçar muito Pra conseguir colocar Principalmente pra passar o pé nessa parte aqui, ó Porque ela fica bem rentezinha assim A panturrilha Mas eu achei ela muito linda E ela é bem levinha mesmo Ela não é uma bota pesada E ela é bem confortável Cove no meu pé perfeitamente Mas somente porque não tem zíper aqui nessa parte de trás Eu vou dar pra ela 9,5 e 10 Uma das rasteiras mais famosas da Shein Com certeza é essa aqui Já dizia minha mãe que eu não sou todo mundo Porém, nesse caso, eu fui todo mundo também Todo mundo tem uma rasteira dessa E eu queria ter também Porque eu sou dessas Olha que linda, gente Ai, meu Deus Ela é muito linda, cara Ela é muito linda Olha isso aqui Ela é muito, muito linda E ela é um pouquinho alta Eu achei que ela era bem rasteirinha mesmo Mas ela tem um pouquinho de altura E ela parece ser muito confortável Não é pesada, tá? E ela é cheia de brilho Gente, olha que coisa linda Meu Deus, ela é muito linda Por isso, né? Que ela é tão famosa E eu tinha que ter ela também Além de que ela é preta Combina com tudo E por ser rasteira Dá pra você ir pra quase todos os lugares E fica super lindo Eu escolhi ela no tamanho 39 Se você tá precisando de uma rasteira versátil Minha gente, essa aqui é a ideal Olha como ela é linda Esses detalhes aqui dela Dá toda a riqueza nela Todo o charme E ela é bem versátil mesmo Eu gostei demais dela Ela também é muito confortável Não é pesada E pra ela eu vou dar 10 de 10 também Último pacote Podia me colocar o dia inteiro aqui Abrindo o pacote Que eu ia ficar super feliz Me desculpe que não é dessas Mas eu sou dessas Gente, eu nem lembrava Que eu tinha escolhido esse vestido Eu gosto muito desse material de vestido Porém Eu tô achando que ele é transparente Estou achando que ele é transparente Ele é bem comprido Eu tenho um vestido nesse material E veste super bem Só que eu tô achando esse aqui Um material mais fino Possa ser que eu pague minha língua Possa ser, né? Que na maioria das vezes eu falo das roupas E depois me arrependo Mas eu achei ele muito lindo no site Porém eu tô achando material fino Eu não sei se vai dar pra vocês verem Mas eu tô achando ele fino Pode ser que ele marque A calcinha aqui Marcar, vai marcar, né? Porque ele é bem coladinho no corpo Mas eu não sei se vai ficar transparente A proposta desse vestido é perfeita Porém, na prática Não funcionou muito não Ele ficou transparente E o material dele é fino Então pra que não fique transparente A ideia é que você escolha Um tamanho maior que o seu Também não gostei muito Desse detalhe aqui da alça Que fica tipo Baixando assim E por conta dessas coisas Eu vou dar 6 e 10 pra ele Ele é lindo Porém não funcionou muito na prática Eu tava muito ansiosa Por essa saia Ela é na mesma vibe da calça Que eu mostrei pra vocês Ela é assim Vem com esse detalhe aqui Aí você dobra ele Pra parte de baixo E o fecho dela é de zíper Aqui tem esse detalhezinho aqui Mas nem fecha É só pra dar um charmezinho a mais Eu escolhi ela No tamanho M E ela é bem curtinha, tá? Não sei se vai ficar mostrando Os meus fundos Eu espero que não Mas eu achei ela muito linda Ela tá parecendo ser bem larga Não sei se vai caber também Eu não sei se vocês conhecem a Daisy Mas é uma marca da Shein Que vende na Shein Que nunca me decepcionou Gente, todas as roupas Que eu compro nessa marca O material é tipo assim Excelente É qualidade assim Maravilhosa E nesse caso Pelo menos eu acho Que não vai ser diferente Olha que lindo esse vestido O material é super grossinho também Estica E ele parece ficar muito lindo no corpo É um material resistente Você vê que é coisa boa mesmo E ele é bem comprido, ó Eu escolhi dois vestidos nesse estilo Aquele outro que eu mostrei pra vocês E esse aqui Ele tem essa fenda aqui, ó Na parte de baixo Ele é maior do que o outro Mais comprido na realidade E eu vou vestir pra poder ver Se ele vai caber ou não Eu escolhi ele no tamanho M Eu acredito Se eu não me engano Na Daisy o tamanho é diferente Eu escolhi tamanho L Porque lá geralmente é assim As formas são pequenas Então como eu uso o tamanho M Se eu for comprar na Daisy Eu escolho o tamanho L E assim sucessivamente Sabe aqueles vestidos Que todo mundo pensa que é caro? É esse aqui Uma salva de palmas pra esse tecido Além de vestir super bem É grossinho E ele fica bem gostoso no corpo Sabe? Parece que ele assim Ele abraça Aquelas roupas que você não quer tirar De tão confortável que é Ele estica, ó Estica bastante E é um material bem gostoso De vestir mesmo Ele é bem reto Gostei bastante do comprimento dele também E ele tem essa fenda aqui na lateral Que eu achei super lindo Esse vestido dá pra você montar vários looks com ele Dá até pra jogar um casaco por cima Se você quiser Estiver em um lugar muito frio Dá pra botar com tanta coisa, gente Tem inúmeras coisas pra você usar com esse vestido Por isso pra ele É 10 de 10 Porque se tivesse mil Eu dava mil pra ele Mais um item da Deise Por quê? Porque você vicia quando você compra na Deise Se você já se vicia comprando na Shein Comprando na Deise Você também vai se viciar Porque lá o material é muito bom, gente De verdade, real Eu comprei esse sobretudo aqui Que ele é tipo assim Um close, um luxo, um glamour Que não tem comparação Ele é bem grande Então não sei se vai dar pra vocês verem ele todo Ele é bem grosso assim Parece fazer calor se usar ele Mas obviamente se você compra o sobretudo Você sabe que ele vai lhe aquecer, né? Eu comprei pra quê? Pra usar num dia que eu for pra algum lugar frio Ou apenas pra fazer foto no Instagram A pessoa que mora num lugar que é um calor da molesta Mas compra o sobretudo Por quê? Consumismo Consumismo Compro bota Compro um monte de coisa E quem pensa que eu não uso? Quando eu vou num lugar que é queimatizado Eu uso, minha gente Ou quando dá uma chuvinha assim Eu já aproveito e boto minhas roupas de frio Pra poder usar elas E eu acho muito lindo esse sobretudo aqui Eu vou colocar ele pra mostrar pra vocês Ele vem com esse detalhe pra você amarrar na cintura também Eu já tô imaginando o close, o glamour Que vai ser quando eu montar um lookinho com esse card Gente, olha como ele é lindo, sabe? Finíssimo O recorte dele é todo bem feito O material é bem grossinho Aquece demais até E eu achei ele muito, muito lindo Tem aquele detalhe aqui da cintura Só que eu não coloquei ele E eu já dou com o bicho no que eu vou produzir, sabe? Pra ele Não tem como, né? 10 de 10 Ele é lindo O material é excelente Olha como é na parte de dentro Perfeito demais E por último Não menos importante Uma das coisas que eu mais estava ansiosa O kit de maquiagem Da Chegan Da coleção Frida Gente, olha que embalagem linda Agora vamos ver a parte de dentro Vem até um quadro, olha Gente, que lindo Que lindo Mas eu não vou provar ele nesse vídeo Vai ser o próximo vídeo do canal Eu vou abrir e mostrar pra vocês todos os detalhes Dar minha opinião sincera E testar essas maquiagens com vocês Muito, muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui E até o próximo vídeo Beijos E até o próximo vídeo Obrigado.